O chá feito com essas folhas é um poderoso aliado contra o câncer e outras doenças. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Preste atenção nessa dica incrível! É um chá poderoso feito com a folha de uma planta que você tem aí na sua casa. O uso medicinal dele é comprovado pela ciência. Então gente, estou falando da folha de manga. Isso mesmo! Inscreva-se no canal ainda se não for inscrito e ative o sininho para estar recebendo novas dicas de saúde e também receitinha aqui no canal. A mangueira além de dar um fruto suculento e saboroso, as folhas de sua árvore conseguem ter mais benefícios ainda para nosso organismo. A melhor utilização das folhas medicinais da mangueira é feita através da produção de um chá com a planta. Além do sabor suave e refrescante, o chá oferece inúmeros benefícios para o corpo e melhora a doença gastrointestinais, estomatite, tuberculose, gengivite e verminose. O chá feito com as folhas da manga pode ser tão poderoso que estudo indicam que ela é capaz de diminuir o conteúdo viral da AIDS durante a fase de tratamento da doença. Possui também ação antioxidante, combatendo o envelhecimento precoce e a formação de células cancerígenas. Seu uso pode ser feito para auxiliar o tratamento contra o câncer, sendo mais eficaz em caso de câncer de mama e de colo. Muito rica em fonte de vitaminas. As vitaminas mais presentes nas folhas da manga são A, B e C, todas essenciais para a manutenção da saúde. Atua também como ação antioxidante. É sempre bom manter as células saudáveis, trabalhando de forma adequada. Quando elas adoecem, dão início ao processo inflamatório e o organismo se desequilibra. Então, os antioxidantes presentes nas folhas da manga contribuem para que as células não sejam oxidadas e assim previne o envelhecimento precoce. Ajuda também a proteger o intestino contra o câncer. A mangiferina principal, ativo de toda a árvore e mangueira, inclusive encontrada nas folhas, tem o poder de atuar na proteção do intestino. Um estudo realizado no Japão mostrou a eficácia da mangiferina, não só para prevenir o câncer intestinal, mas também para bloquear a proliferação das células cancerosas, quando já existentes. Fortalece também o sistema imunológico. Quando uma pessoa tem desequilíbrio no sistema imune, o que pode causar as doenças autoimunes, a mangiferina também ajuda a reequilibrar. E quando uma pessoa está com esse sistema muito fraco, ela também ajuda a fortalecer. Contribui também com o tratamento de alergias crônicas. As alergias crônicas também é um problema do sistema imunológico. Quando as substâncias chamadas estaminas agem de forma exagerada a um agente que eles pensam ser maléfico ao organismo. Pode ser ocorrido por medicamentos, poeiras e tantos outros. O fato é que o chá dessa folha de manga vai fornecer a mangiferina ao corpo, para que ela bloqueie esse excesso de estaminas, reduzindo os efeitos colaterais de alergias crônicas de vários tipos. Tem ação antitérmica. Ajuda a restabelecer a temperatura normal do corpo em pessoas que estão com febre. Mas lembre-se que a febre é um sintoma, um aviso do corpo, para saber que algo está errado com a saúde. Então, não adianta só baixar a febre. Precisa ir ao médico, saber o que causou. Protege também o estômago. A mangiferina também oferece uma atividade protetora das paredes do estômago. Conta os problemas causados por produtos químicos, como os remédios. O excesso de medicamentos pode causar a irritação no estômago, levando a gastrite ou até as úlceras. Então, o chá ajuda a proteger contra esses problemas. Tem também ação analgésica. Uau, gente! Vocês viram como é muito bom o chá dessa planta? Então, agora eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo o chazinho, que é muito fácil de fazer. Para fazer o chá, gente, é muito fácil. Basta você usar uma xícara cheia de água quente. A água tem que estar bem quente, viu? E adicionar mais ou menos uma colher grande da folha picada. É só você colocar aqui dentro, dar uma mexidinha e tampar para abafar o seu chazinho ficar pronto. Vou usar um pires para abafar, mas vocês podem estar usando uma tampinha, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E é só aguardar em média de uns 10 minutos e já está pronto o seu chazinho. É só coar e tomar. E vocês podem, gente, estar tomando a 1 até 3 vezes ao dia. E você também pode guardar na geladeira para estar tomando o outro dia. Não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E já aproveita, dê seu like, se inscreva no canal ainda se não for inscrito. E ative o sininho para estar recebendo novas receitinhas e dicas de saúde também. Até mais! Fiquem com Deus! E ative o sininho para se inscreva no canal. E ative o sininho para se inscreva no canal. E ative o sininho para se inscreva no canal. E ative o sininho para se inscreva no canal. Amém.